Vamos ouvir Rony Fernandes e Rafael. No rela, rela, o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Nesse bailão a gente não fica parado, todo mundo tá colado, gastas botas no salão. No rela, rela, o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Dançar colado, desse jeito é mais gostoso, no rela, rela, não dá pra ficar parado. Grudado nela a gente fica sem saída, quanto mais a gente gruda, quero ficar do seu lado. Rosto colado, desse jeito é bom demais, essa menina toca tudo que vier. Salão lotado, bate o pé e rela a coxa, quanto mais o suor desce, mais eu quero essa mulher. Nesse bailão a gente não fica parado, todo mundo tá colado, gastas botas no salão. No rela, rela, o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Nesse bailão a gente não fica parado, todo mundo tá colado, gastas botas no salão. No rela, 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 o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Sou um animado, eu aqui grudado nela, danço colado até o dia amanhecer. Faço um chamego e a coisa se arrebenta, com seus beijos e abraços mais aumentam no prazer. Posto colado, desse jeito é bom demais, essa menina toca tudo que vier. Salão lotado, bate o pé e rela a coxa, quanto mais o suor desce, mais eu quero essa mulher. Nesse bailão a gente não fica parado, todo mundo tá colado, gastas botas no salão. No rela, 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 o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Nesse bailão a gente não fica parado, todo mundo tá colado, gastas botas no salão. No rela, rela, o bailão fica gostoso, bate o pé, fica fodoso, sobe poeira do chão. Rony Fernandes e Rafael, aqui no programa é Delson Moura na TV.